Galera, quem acha que vai dar vídeo perto a 1? Quem acha que vai dar, por favor, perto a 2? Vamos ver se... Vamos ver se realmente... Vamos ver se... Vamos ver se realmente... Vai ser uma partida emocionante como a gente se quer. Vai, pô. Tô certeza. Melhor ou pior que a sua? Ah, vai ser melhor. Você é o próximo ali, viu? Não, vai ser melhor. Contra um cara bem experiente também. Vamos lá. Mitsurugi fortíssimo. Cervantes também. Vamos lá, hein? Então vamos começar. Vamos lá. Só se analisando. Partiu já pro Mind Game ali. Frame Trap. E agora vem. Ó, sabe punir, hein? Vamos lá. Tem que fazer isso. Muito bem. Olha lá. Opa! Já começou os combos. Belo Sidestep, hein? Estência... O Mitsurugi voltou com as instâncias rápidas que ele tinha no 4, né? E no 5 ele acabou perdendo. É, não tinha a posição de AI, né? Que era a Helix, se eu não me engano. Sim. Aí agora voltou, a gente também perdeu alguns golpes. Sim. Entendeu? Mas os golpes que estão lá, eu acho que dá pra jogar. Mas você não acha que os golpes que ele ganhou compensam essa perda? Então, é isso que eu tô falando. Os golpes que ele tem, dá pra jogar. Dá pra jogar tranquilo. Eu concordo. Olha lá. Round muito tenso. Deu um agarrão ali no meio... Caramba, saiu de nada. No meio do golpe do Mitsurugi. Um round pro Fabão. Olha aí. Eu já olho. Não dá pra defender o segundo. Olha lá. Abusando do low. Entrou na extensa do Mitsurugi. Hum... Agora vem. Você tem que abaixar o segundo. Em nenhum momento tá pegando os dois... Ah... Agora, chegou o Soul Charge. Na beiradinha. É perigoso, hein? Bela escapada do Vini ali com um golpe aéreo. Agora vem com um... O que o Vini fez, tá certo. Não pode ter medo do Soul Charge, não, gente. Pegou no Side Stair. Entendeu? É. Muita gente, quando o oponente dá, o Soul Charge já se acua. É isso que eu quero ter. Já se acua. Exatamente. Pode ter medo do Soul Charge. Pegou num belo combo. Olha quanto tirou. Muito bom. Agora vem o Mitsurugi no Soul Charge. Também perigoso. Mas o Fabão... O Fabão também não se acuou. Foi pra cima. Olha lá. Quase pegou no Tramor. Pegou o Vini ali num... Oi! Que isso dá. Feriu muito. Ai! Olha lá. Pegou no agarrão. Também vai ferir muito porque foi de lado. Oi. Olha lá. Pegou no Mind Game. Se não fosse o Hangout, ia ser o Dan. Isso. Ia ser o Dan. E ele já tá rolando ali. Sim. O Fabão tá jogando, hein? 2x1. 2x1 pro Fabão. Mas não acabou a luta, não. O Vini agora estudando a distância. 2x2. 2x2 de novo. Dá pra punir mesmo pegando. Ninguém sabe disso. Sim. É um golpe rápido, mas quando você começa a tomar muito, você começa a ler, né? Não, mas dá pra punir mesmo se pegar. Vem agora o Reverso Edge. Primeiro Reverso Edge do dia, hein? Ganhou o Reverso Edge. Ganhou o Cervantes. Tomou o Low ali 2x2. Tudo igual. Olha só. Eu falei... O Cervantes não pula esse Low, não? Não sei. Eu falei que ia ser uma partida técnica. Pegou num belo combo aí de novo. Um combo que tira bastante. Vem o Soul Charge pra afastar. Agora, tomou um especial. Tomou um especial ali. Vai ferir bastante. Vai beirar a vida amarela ali, talvez. Vai esperando aí. Olha lá. É. Então... Ainda tem uma barra em dois. Mas tá com o Soul Charge ainda. Withou o golpe. Mas tá sabendo punir ali, ó. Ainda tem uma barra tomando as cabeças, o Soul Charge. Vai dar o Soul Charge de novo. Outro Soul Charge agora. Entendeu? Eu não sei. Tentou pegar no Mind Game ali. Muito bem. O furacão foi just? Ou foi normal? Eu não consegui ver. Um a zero pro Fabão. Vamos ver aí no replay. Não, foi normal. Tá? Olha só. Eu não sei o que o Soul Charge de Servante faz. Mas Servante... A especialidade dele é dano, gente. Se o cara dar vale pra ele, vai acontecer isso. É dano. Entendeu? Sim, senhor. Estamos entendendo. Muito bem. Um a zero pro Fabio. Agora o Vini vem... Azuel. Surpreendendo com Azuel, né? O personagem... A primeira zoeira de vez. Um personagem que ele não tem jogado muito. Vai tentar pegar o Fabão de Surpresa. Exatamente. Acho que o Vini preparou esse personagem pro campeonato. É. Então vamos ver aí se ele vai conseguir. Pode vir pra cima de mim que sei tudo no Azuel, hein? Vamos ver se... O Vini vai me piantar não. Vamos ver se ele consegue recompor essas duas lutas aí. O Azuel é o seguinte, cara. É um personagem que é bom de longe. Ele tem alguns problemas pra perto. Mas eu não acho. Mas alguns caras que jogam com ele acham. Já tomou um letal hit, olha lá. Em várias instâncias. Ele é venido. Nesse início do campeonato, como ele é um personagem novo, né? O pessoal vai ter dificuldade de defender o que ele vai jogar pra cima de você. Sim, olha lá. Olha o dano que ele já tirou. Agora vai vir isso. Vai vir com a machada. É uma match diferente. Totalmente diferente. Esse machado tem que ser rolado por um lado específico. Não pode ser rolado por outro, não. Vai vir... Ou esse machado aí não pode ser rolado. Ele tem que dar mais respeito nisso, gente. É um personagem meio incógnito, assim, né? Olha, ele tem que fazer isso, ó. Tem que dar mais respeito no que ele tá falando. Olha lá. Os Mind Games muito fortes. E tudo... Tudo com dano muito bom. Oh! Hum! Pegou. Ah, errou o time. Errou ali o time. Pra afastar, pra afastar. Agora de quem é o jogo? Vem com o Guard Break forte. Olha lá. Esse Guard Break, provavelmente, tá querendo quebrar o arreio pela dele. Deu uma bela escapada ali. Lembrando também, né? Que o Fabão... 2x0 pro Vini em rounds. O Fabão parece que não conhece a minha chapa. Lembrando que o Fabão joga no Xbox, né? Então o controle do Play pra ele tá um pouco... Não é 100%, vamos dizer assim. Mas... Vamos lá. Olha lá. Tá com duas barras do Cervantes. Isso aí é um raio e pode ser abaixado. Muito bem. Entendeu? O que é que... As dicas, cara. Olha lá. Muito bem. Vai lá. Segundo lado... Em nenhum momento esse low do Cervantes tá pegando os dois. Engraçado, né? Em nenhum momento esse low do Cervantes tá pegando os dois. Olha lá. Na base do Mind Game, dois rounds a um. Agora pode dar ring out. Agora vai ter ring out. Vem aí. Hum... Aqui, eu não vou falar quem, mas aqui tem outro cara que joga de Aswell nesse campeonato. Um dos melhores lows do jogo, se não o melhor. Muito dano. Muito bom. E ainda dá... Tomou um especial aí. Tomou um especial, mas eu não sei se eu confordo muito com esse gacho de base com a Bamba, mas foi pra ele tirar disso um pouco. Agora uma carga de almas pra afastar. Vai trazer muito recurso pro Azuel, hein? Olha lá. Na distância, olha o dano que ele faz. Absurdo, cara. Muito bom. Um a um. Um a um. Vamos ver se o Fábio vai querer mudar o personagem. Ou se ele vai manter. Quem perde tem esse direito. Né? Será que o Valor vai trocar? Eu acho que não. Ele deu revanche ali, pelo que eu vi, ou eu me enganei? Vai dar revanche no mesmo cenário? Acho que sim. Não, acho que foi pro character select. Vamos ver. Não. Revanche mesmo. Mesmo cenário. Não tem ring out. Então vambora. Vem mais agressivo agora. Não pode dar muito espaço pro Azuel fazer o mind game. Não pode não. Mas olha lá. Pegou no stun. Deve ter um furacão ali, você viu? Olha lá. Leva pra longe. Tá bem equilibrado esse round, hein? Olha lá. Abaixou. Agora vem um dano muito alto. Quase pegou no agarrão. O Vini saiu. O Vini treinou muito pra sair desses agarrões, viu? Porque agora o jeito de sair do agarrão é novo. É novo. Tá? Um a zero, mas tá bem acirrado, hein? Muito bom. Bela escapada. Olha só esse reflexo. Um a zero ali. Tá esperando. Opa! Agarrão nas costas. Peste entrou, não dá pra sair. Poucos personagens saem. Tá bom ali, tentou o combo de parede, não conseguiu. O Vini vem pra cima, tentando mudar o mind game. Afastou, carga de almas. E agora, meu Deus, o que foi isso? Eu não queria no low. Quase pegou no low ali. O Vini tá praticamente zumbi. Provavelmente foi em 66B que pegou em counter, viu? Que partida, meus senhores. Que partida. Eu falei que ia ser boa. Eu falei que ia ser boa. Eu sei o que eu tô falando, rapaz. Eu conheço quase todo mundo aqui. Vamos lá. Agora vem o Vini pra cima. Sem dar muito espaço pras reações. Uh, e foi o agarrão. Agora a oportunidade. Agora pegou. Agora pegou. O agarrão mais bonito do jogo, na minha opinião. Como é que é? O agarrão mais bonito do jogo. Mais bonito. A vantagem do Azuel nesse round, né? Tava com muito HP. Uma virada é complicada. Dois rounds a um. Um round pro Vini passar pra winners, né? E o Fabão pode recuperar ainda aí. Olha lá. Tá apostando na distância. Belo mindgame. Olha o dano. Muito bom. Vini sentou um par de empate ali. Ou um reversão ace. Mas aquilo não vai ser. Contra o Azuel de longe. É muito difícil reagir. Poucos personagens têm recurso. Deu um especial aí. Eu acho que vai beirar o empate desse round. Vai empatar o jogo. Vai praticamente empatar esse round. Olha lá. E a vantagem do Sermantz que tá... Olha lá. Virou. Tem a chance de... Dois a dois. Foi pro último round. Último round. Nada está decidido. Acabou não. O que o Silvio da Boca quer ganhar, tem que fazer isso aí. Continuar pressionado. Já ativou a carga de almas aí. Azuel também. Soul Charge contra Soul Charge. Olha lá. Apostando. Olha. Um sumiu na... Um sumiu na sumida do outro. Um. Tentou escapar do agarrão ali. Deu pra ver a reação dele. Mas não foi o botão certo. Vem pra cima o Vini muito forte. Fabão ainda... Não acabou. Não acabou. Não acabou. Acabou com... Muito bem. Ótima luta. Acabou com reversa ao Ed. Foi bom. Foi bom. Então, 2x1 pro Vini. Que partida, meus senhores. Que partida. Azuel assim. Tirou o Azuel do... Pó que tinha Azuel. Azuel... Tirou o Azuel do bolso, mano. Muito bom, cara. Tá bom. Tchau.